Opa! Cheguei! Opa! Cheguei! Olá pessoal! Todo mundo tá bem? Está bem? Oi! YouTube! Aperte o sininho pra ver o meu... O meu vídeo novo chegando! Aperte o sininho! Aperte o sininho! Aperte o sininho! Aperte o sininho! Escreva no canal! É, vai do seu Ali! E comente lá! Marque aí! Eu sou muito agradecido! Ai, Betão! Como você anda? Cada pergunta eu ando com meus pés! Ai, Betão! Você prefere as louras ou as morenas? Cada tipo de pergunta, rapaz! Calega, morena, negra... Quem quer uma? Eu fico! Quem quer uma eu pego! Ah, Betão! Você ficaria com o sexo oposto! O quê? Com o poxo! Você ficaria com o sexo oposto! Ah, Betão! 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 Você ficaria ou não com o sexo oposto? O quê com o poxo? Eu fico! Eu fico, rapaz! E é? É! O quê é o oposto? O que é o sexo? O que é o sexo? O que é o sexo? É mais feliz que o... Eu pego mulher! Pega mulher? É! Isso aí, meu filho! Muito bem! Betão! O pessoal quer saber, Everton! Por que é que você terminou com a sua primeira namorada? Eu vou dizer, pessoal, como foi a minha história que eu terminei com a minha namorada! O pessoal quer saber, eu vou dizer! O pessoal quer saber, eu vou dizer! Aí... Aí, como foi... Aí, eu namorei com ela de mês... De mês! Todo policial tem um pedibu! Tem um todo tipo de cachorro! Aí, eu tinha... Porque policial tem um todo tipo de cachorro! Tem um de vale! Pedibu pra sua irmã! Cada um e corre o que quer guiar! Aí, eu cheguei! Namorei com ela! Pensando, é caralho! Aí, o outro dia... Aí, eu cheguei lá! E caixa na caixa dela! Aí, chamei! Chamei! Outra caixa! Outra caixa! Filha da porra! Apareça aí! Apareça! Furana! Chamei! 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 Quem ouvia! Aí, eu... Parti da porta! Parti a porta da perda! Rapaz! Eu conto, minha gente! Você pensa, foi mentira! O cachorro... Eu corri! Corri! Aí, eu... E foi inventado! Depois que pulou o muro! Aí, o cachorro solto! Aí, eu pulei o muro! O cachorro deu uma mordida! Feito aqui, pessoal! Eu dei uma carreira! Aí, eu fiquei... Foi na onde? Aqui! Na onde? Aqui, velho! Eu dei uma carreira! Meu pai! Eu... Rapaz! Ainda ligando o Balmin era... Cadê você? Quero você, manhão! Quero... Porque não veio mais namorar comigo! Fia de policial! É... Baba! Quem vai é outro! Quero manhão! Everton Soali! Everton Soali! Aqui é o nome do meu Instagram! Everton Soali! É... Quem puder me inscrever, inscreva! Tem o sininho, pô! Vou para me ajudar o Everton Soali! Deixe seu like, deixe seu comentário O seu Instagram, Facebook, Youtube O seu mundo agradecido Compartilhe, inscreva-se no meu canal E o seu seu like, deixe seu comentário Valeu!